E tu baila lá é a mais linda Imagina junto com essa amiga Já comprou vários combos de black pra ficar suave Perdeu a linha quando o fuck toca lá perdeu noção Parece que rola uma combinação Quando a novia desce batendo a bunda Ela vai no show Tudo isso lê abrigando, ela vai no chão Tudo, tudo, isso é bem- olhos, não é quando ela vai do chão Vai no choque, e dá um sentado E dá um sentado, vai no choque E dá um sentado Tudo, isso é bem- velho, não é quando ela vai do chão Tudo, tudo, isso é bem- menos, não é quando ela vai do chão E tu vai lá e imagina, imagina junto com essa amiga Já comprou vários combos de black pra ficar suave e perder a linha Quando foi que toca ela perdeu noção Parece que gola uma combinação Quando a novia desce batendo a bunda no chão E vai no chão E tá no sentado E tá no sentado Tudo isso é me lese de quando ela vai no chão Tudo isso é me lese de quando ela vai no chão E vai no chão E tá no sentado E vai no chão E tá no sentado Vai no chão E tá no sentado Tudo isso é me lese de quando ela vai no chão Tudo isso é me lese de quando ela vai no chão E vai no chão E tá no sentado E tá no sentado Tudo isso é me lese de quando ela vai no chão E tá no sentado E tá no sentado E tá no sentado